Bete, então, o negócio foi aqui nesse lugar? Foi aqui mesmo. Vamos saber, louco, que cê passa? Ai, esse ventinho é uma delícia. Deviam ter inventado esse top-less há muito tempo. Mas sabe como meu pai falou, que na Europa já existe há muito tempo. Tchau, tchau. Mas nada, depende do país, né? A Itália é um país muito católico. Os caretões lá demoraram a aceitar. Agora faz uns dois anos que tô numa boa. Ah, vem aquela mulher chata. Zé no modelão, hein, Bete? Ah, vem acompanhada hoje, é. Eu vou ter que chamar a polícia pra vocês tomarem vergonha na cara. Sujou. Minha senhora, é com a gente que a senhora tá falando. É, e tem mais alguma outra mulher nua por aqui? Ah, aí, minha senhora. O fato de estarmos aqui num lugar público não lhe dá o direito de nos dirigir a palavra. Se a senhora tem esse gosto popular de falar com estranhos, o mesmo não diga meu respeito. Vai procurar essa turma, vai. Quem sabe a senhora tem mais sucesso. Aqui na minha área eu não permito. Não permite o quê? Quando tem gente que reclama, eu não permito, porque eu não quero confusão. E essa senhora aqui está reclamando. É uma imoralidade. Eu posso saber sobre o quê que você tá falando? Bota o maior, dona. Você tá me dando uma ordem? Pra não criar confusão, bota logo esse maior, dona. E vocês também. Eu quero saber, baseado em que ordem o senhor está me dizendo semelhante às neves? Olha o desacato à autoridade. Responda aí com civilidade, por favor. Se o senhor tem alguma ordem superior. Se veste, dona. Responda, por favor, e com civilidade. Se o senhor está cumprindo alguma ordem superior, porque minha paciência tem limite. Aqui quem manda sou eu, não. Tá bom. Então o senhor quer dizer que tem autoridade. Eu lhe respondo que eu não vou me vestir. Pronto. E aí? Não tem vergonha, não, dona. As meninas ainda vão lá. Mas a senhora tá querendo mostrar o quê, hein? É o exemplo típico do porco chauvinico. Típico do porco chauvinico.